Coisas fundamentais que você tem que saber. Fundamentais. Presta bastante atenção. Quando eu substituo um número no limite, eu não substituí aqui, ó. Eu não substituí aqui. Quando eu substituo um número e faço a conta, eu não escrevo o texto limite. Não escrevo. Você tá vendo que não tá escrito? Não tá escrito. Não tá escrito. Não tá escrito. Agora, enquanto eu não substituo o número, você é obrigado a escrever o texto limite X tendendo ao número. Tá vendo, ó? Escrevi, escrevi. Só aqui que eu não escrevi. Se você não escrever esse texto, o seu professor vai, no mínimo, descontar ponto. Agora, eu conheço uma história de que o professor não só descontou ponto. Ele zerou a prova do aluno. O cara fez a prova inteira, recebeu um zero, chegou na correção, a professora corrigiu e falou, professora, você corrigiu minha prova errada. O que é errada? Minha resposta tá batendo em todos os exercícios aqui. É? Aí, o cara pegou e escreveu sem o limite aqui. Sem o limite. Aí, a professora falou assim, mas isso aqui eu não conheço. Eu falei, como assim não conhece? Você fez igual. Eu falei, não. Eu sou pós-doutorado em matemática. Eu conheço limite de X tendendo a 4, piriri e pororó. Isso aqui eu nunca vi. Não, professora, a mesma coisa. Não, a mesma coisa, não. Eu sou pós-doutorada. Eu conheço limite de X tendendo, piriri e pororó. Isso aqui não existe na matemática. Se você não coloca esse texto, pro matemático está errado. Você tem que colocar esse texto. Presta atenção, porque se você não colocar, seu professor vai, pelo menos, descontar ponto. Pelo menos. Se ele for maldoso, ele zera a tua questão. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando eu faço isso aqui, tem que estar organizado do grau maior pro grau menor e não pode faltar grau. Então tá X ao quadrado, X à primeira e aqui não tem X. Tá? Outra coisa. Isso aqui, se você procurar na internet, você vai encontrar um negócio chamado Briou Ruffini. O que é Briou Ruffini? É um método de divisão de polinômio. Briou Ruffini só serve pra fazer divisão de polinômio. Ok. E você vai olhar lá e vai ver que é muito parecido com o que eu fiz. Só que não é igual. O cara vai descer aqui embaixo, depois no final ele vai falar pra você mover uma casa. então eu adaptei o Briou Ruffini pra que ficasse uma coisa mais fácil pro aluno. Você procurar qualquer vídeo na internet, o cara não vai descer aqui na diagonal. Ele vai descer aqui embaixo. Vai fazer as contas, vai sobrar um espaço pra pôr o zero aqui. Vai falar, olha, pega o resultado, agora move uma casa. Falei, meu, sempre vai ter que dar zero. Por que que eu tenho que ter essa casa? Aí eu tenho todo um trabalho de mover pra frente, fazer o aluno... Gente, eu sou normal, sou igual você. Quando eu comecei a fazer o Briou Ruffini, fui ensinar, eu falei, meu, toda vez que eu chego no final do Briou Ruffini, eu tenho que mover uma casa pra frente. E eu sou descuidado, eu corro risco de errar. Pra que que eu vou fazer assim? Por que que eu já não começo na casa certa? Eu vou descer na diagonal. Então, do jeito que eu tô ensinando aqui, não vai ter vídeo em lugar nenhum. Tá bom? Ele falou o Briou Ruffini. É, é o Briou Ruffini. É esse aí. Tá? É uma adaptação minha. Ok? O Briou Ruffini, ele é o método de divisão de polinômio. E pra que ele funcione, o valor que vem aqui com o X tem que estar invertido aqui. Então, o que que acontece? O seu limite tá tendo a X menos 4. Quem causa o problema? É o oposto desse, mais 4. Então, eu preciso fazer aparecer isso. Tem que dividir por isso. O Briou Ruffini fala, olha, o sinal tem que ser o contrário. Então, volta a ser o mesmo sinal do limite. Então, esse número aqui é sempre o número do limite. Sempre. Sempre. Não muito. Que vai ser o contrário do que você precisa aqui. Tá? Então, você pôr o número do limite aqui. Só isso. Beleza? Então, esses são alguns detalhes importantes pra você saber. be. .